Céu e mar Estrelas na areia Verde mar Espelho do céu Meus desejos São estrelas pequeninas Rebrilhando de alegria Por alguém que me quer Bem Geralmente o que a gente Quer na vida É preciso se esperar Pra acontecer Felizmente A gente encontra A alegria No carinho e devoção De um bem querer Céu e mar Estrelas na areia Estrelas na areia Verde mar Espelho do céu Minha vida Vou passando Meu amor Eu vou amando Uma é a meia A meia A meia